Música Quanto vale a liberdade Pra vocês, eu odeio o preço Quanto vale a confiança, eu não quero esperar Não acredito, puxando em mim Onde está o seu caráter? Deve estar perdido em algum peso Ora, você enlouquece e depois refugia Se refugia, provare mal Música Se afogia, eu procuro o infante Brantinho, beite, não há razão Não há razão Já não pode mais pensar Vale para tudo, tudo está Agora eu sei que não adeço Mas me sinto acorrentado Dia, eu procuro, que não há razão Não há razão Quanto vale a liberdade Quanto vale a liberdade Não importa, eu vou em frente Não importa, eu vou em frente Não Agora eu vou em frente Transcrição e Legendas Pedro Negri